Mestre Maravilhoso A minha vida te entregue Tu és o Deus que eu quero Faz em mim lugar pra te morar Te adoro, te exalto Te entronizo em Jesus Te preciso, te necessito Mais que tudo, meu Jesus Nome acima de todo nome É Jesus, meu Senhor Nome acima de todo nome É Jesus, meu Salvador Mestre maravilhoso, Jesus glorioso Estou aqui para te adorar A minha vida te entregue Tu és o Deus que eu quero Faz em mim lugar pra te morar Te adoro, te exalto Te entronizo em Jesus Te adoro, te exalto em Jesus Te adoro, te exalto em Jesus Jesus, nome acima de todo nome, é Jesus, meu Senhor Nome, acima de todo nome, é Jesus, meu Salvador Deixo tudo por Ti, entrego tudo por Ti, renuncio a tudo pelo Teu amor Não posso ficar sem meu Deus, e que os meus sonhos sejam Teus No Teu nome entrego tudo a Ti, Senhor Deixo tudo por Ti, entrego tudo por Ti, renuncio a tudo pelo Teu amor Não posso ficar sem meu Deus, e que os meus sonhos sejam Teus No Teu nome entrego tudo a Ti, Senhor Nome, acima de todo nome, é Jesus, meu Senhor Nome, acima de todo nome, é Jesus, meu Salvador Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL